Começando aqui né, bater um cal aqui no campo, vou deixar aí o funcionário né, porque como não tem o molde do cal ali no chão, fica muito difícil de bater o cal, o cara é a gente mesmo e além disso gasta muito, como funcionário ele não gasta. Vamos aqui com o RX né, pegar ali um, a putadeira. Eu vou pausar aqui de ver quando chegar lá nós voltamos, eu voltei com vocês, beleza? Já peguei aqui a putadeira né gente, então aqui, esse vídeo aqui vai ser bem curto, porque hoje eu já postei dois vídeos aí bem longos, esse vídeo aqui vai ser bem curto, só vou mostrar aí pra vocês que eu já tô batendo o calcário. E já vou vir plantar aqui. Depois aqui, quando eu terminar aqui de plantar, eu vou vir aí colher amanhã, né, não usa. Depois disso, depois de eu colher aqui, eu já não vou gravar mais nesse APK, tá avisando aí a vocês. Crei que eu vou gravar aí em um APK do UFR, em Instância Guerreiro, creio né, não tenho certeza. Mas provavelmente vai ser nele, eu vou só ver lá se a mina de calcário tá funcionando tudo certinho né, pois eu jogava uma APK dele lá, que a mina não tá funcionando. Mas mesmo se não funcionar lá, tem uns bag de calcário né, WDT tá lá. Então, já terminamos aqui de bater o calcário né, bem rapidinho. Porque como a calcário dele é bem grande, a área dela, é... calma aí, só vem. Agora é só a gente voltar lá pra sede, comprar as coisas dele aí né. Aço não, a coletadeira não, que eu queria que eu coloquei só com uma, porque, sei lá, não é um campo muito grande. E, assim, dando um exemplo, o arado foi três trator com um arado pequeno, quer dizer, pequeno entre aço né. Foi o ataque bem rapidinho. Então, eu vou, inclusive, vou até escolher aqui a coletadeira junto aqui com vocês. Eu creio que eu vou pegar essa aqui, eu acho que é essa case, calma aí. Calma, essa case aqui ó. Pois ela tem bastante capacidade, pega o feijão e tal. Essa de um dia aqui também é boa. Mas eu acho que, por enquanto, vai ser nessa case aqui mesmo. As Neurolog eu já usei aí né, e o vídeo aí colhendo direção. Então, vamos ficar muito repetindo. Vou pegar a case. E cadê barra de corte? Essa daqui mesmo que é pra ela. E nós já vamos aí também comprar os pulverizadores, né. Pulverizador aí, o debate, o herbicida e o fertilizante. Deixa eu escolher um aqui. Dezoito metros, trinta e seis metros, vinte e oito metros, quarenta e um metros. Eu creio que eu vou pegar esse New Holland aqui, porque ele é meio BR né. E ele é bem grande, velho. Trinta e seis metros, ponto cinco, velho. Muito grande. Nossa senhora, quatro milhões. Aquela case lá é muito cara, velho. Se eu não me engano, é três milhões, trezentos e trinta e três mil e trinta e três reais. Trazer aqui o bichão aqui pra sede, né. O bom de você colocar o funcionário aqui é que não gasta o calcário, velho. Realmente, não gasta o calcário. Calma aí que na entrada se na sede dá uns lag mesmo, calma. Já deslaga aqui, isso é bug mesmo. Ainda mais que eu tô gravando aí, mesmo que tá no baixo, mas... É bug mesmo, tá ligado. Vim aqui pra frente. Vim aqui pra frente. Aí, aqui tá bom. Vamos pegar aqui, cadê a coletadeira? Olha os pulverizadores aqui. Olha, bem topzinho o interior dele. É um pulverizador meio estranho. Eu não... Não acho essa frente dele muito bonita, não. Essa case aqui, eu já tinha usado ela outra vez aqui no APK... Não, nesse APK aqui. Ela é muito forte. Ela é muito, muito forte. É... Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Valeu aí a todos que apareceram aqui. Espero que vocês compareixem de novo nos próximos vídeos. E... Valeu. Tchau, tchau.